É, remoção, velho Olha lá Afei aí, velho Ah, para com isso, Ricardo Treme deira do caralho Rapaz do céu Que tremedeira, mo Vai ter que regular um pouco Com sua marcha lenta aí Segura as peças aí, ó Vai, faz o que o Bea pediu Só para ver Não, em pé Em pé A marcha lenta dele está muito baixa mesmo, tá? Está triplicando Vai ter que aumentar a lenta um golinho Vai aumentar para uns 700 giros, Serginho Para de olhar Olha lá, amos Treme deira Olha lá, meu celular, ele, cara Já almoçou bem Eu não tenho para o celular Está aqui